Hoje vamos falar sobre uma iniciativa desenvolvida a partir da tecnologia e realidade mista da Microsoft, o Hello Lens, especialmente voltada para os cegos. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no canal Inteligência no YouTube e ativar a sinetinha aqui em cima para ser informado toda vez que um conteúdo novo estiver disponível. Os pesquisadores da Caltech, The California Institute of Technology, desenvolveram um assistente de realidade aumentada cognitiva que usa a Hello Lens da Microsoft como plataforma tecnológica. O assistente faz com que os objetos falem com deficientes visuais. Ele usa a visão computacional para identificar objetos em um determinado espaço e dizer seus nomes, e assim o deficiente visual saberá se há uma cadeira à sua frente ou uma porta à sua direita, por exemplo. Quanto mais próximo você estiver, maior se há o tom da voz de um objeto. Pensando que no início essa ajuda pode se tornar excessiva para os usuários, a equipe criou três módulos diferentes de uso. O primeiro é o mais intuitivo, onde os objetos só falam seus nomes quando o usuário olhar para ele. Se o usuário preferir ter uma noção espacial de como é o ambiente que está, o módulo ideal é o chamado varredura, que irá nomear tudo o que se encontra. E se o usuário quiser, ele usa o módulo target, para que se concentre em apenas um objeto. A tecnologia é muito nova e pouco acessível, afinal os óculos da Microsoft custam a partir de 3 mil dólares. Mas os primeiros resultados são realmente promissores. Os cientistas realizaram testes bem-sucedidos, em que voluntários cegos encontram um caminho através de um prédio da Coltec, usando a solução. Que os orientou para onde ir, onde ficavam as escadas e até mesmo se havia corrimão ou não. A longo prazo, o objetivo é tornar a tecnologia útil em muitos lugares. E aí, o que você achou dessa tecnologia? Conhece alguém que já se beneficiou por iniciativas da nova tecnologia? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo.